Galera, Chevrolet Tracker pode ou não receber engate, se você tem um Onix Plus, uma Tracker ou Onix você não pode adicionar nenhum tipo de engate ou reboque neste veículo e essa informação está no manual do proprietário, vou mostrar aqui para vocês mais precisamente na página 94, onde ele tem um seguinte aviso para você que é proprietário do Onix Perigo, este veículo não está apto a receber engate traseiro e desta forma tracionar nenhum tipo de reboque então se você adquiriu qualquer um desses modelos, não adicione pois está sujeito a multa pessoal é a mesma coisa do Corolla até 2019 e o mesmo vale para a nova Montana que compartilha a mesma plataforma do Onix e da Tracker e também não pode receber nenhum tipo de engate mesmo sendo picape e um inscrito do canal perguntou se poderia adicionar somente estética não pode tá pessoal, ele está bem claro no manual do fabricante que não pode adicionar nenhum tipo de engate ou reboque então fica a dica aqui do canal, para mais novidades automotivas se inscreva aqui no canal Motor News do Youtube agora vou deixar o time ter vidro e aí então